O fim de semana foi movimentado com a comemoração dos 25 anos de criação e existência do curso de Engenharia da Computação. Criado em 1998, neste ano o curso de Engenharia da Computação completou 25 anos. E durante esse período, milhares de estudantes se graduaram e seguiram carreira no mercado de trabalho. E a gente vê que o curso cresceu na área de computação e a gente é vertente do curso nosso na computação. Então o mercado de trabalho aqui é muito forte e a gente vê esses egressos atuando aqui. Então para a gente é com muita alegria, muito orgulho ver a desenvoltura que esses profissionais aí levam o nome da PUC Goiás para todo o estado de Goiás, para todo o Brasil. Foram mais de 10 anos sem a atualização da matriz curricular, só que no primeiro semestre de 2023 isso mudou. E os engenheiros da computação passaram a contar com disciplinas que integram as atualidades tecnológicas. Estamos justamente fazendo uma avaliação dos dois primeiros períodos, nesses dois primeiros semestres do ano, para ajustar alguma necessidade. Porque as demandas são muitas, os nossos alunos já saem daqui para o mercado de trabalho. Então assim, é uma alegria muito grande, feedback que a gente tem dos empresários que pegam nossos alunos. Isso é muito bom. Em um café da manhã especial, dois egressos que fizeram parte das primeiras turmas do curso, compartilharam as suas experiências na vida acadêmica e profissional. Gostaria de compartilhar a minha experiência acadêmica, as dificuldades que eu tive durante a graduação, qual o caminho que eu tomei, que eu vi que me ajudou. E como foi minha trajetória após também a graduação. E espero contribuir com a trajetória dos novos alunos de engenharia. Arlindo, que entrou na graduação em 2001, hoje é docente da UFG e especialista em inteligência artificial. Os alicerces, a base que a gente recebe aqui no curso de engenharia de computação especificamente, tem sido decisórias em muitas outras frentes, em muitas outras ações que a gente tem vivido e tentado, inclusive, mudar um pouco as diretrizes do como está sendo usado, como está sendo aplicado a inteligência artificial, por exemplo, hoje no país. A diretora da Escola Politécnica, que na época participou da comissão de criação do curso, olha para trás e reconhece a importante caminhada do ensino, pesquisa e ciência que os docentes e estudantes construíram na PUC Goiás. Um curso, que a matriz era de 2013, a última atualização, ele vem trabalhando agora com essas novas tecnologias, novas tendências, com a IA, com a computação em nuvens, em redes. Então a gente realmente foca em um curso com o caráter da engenharia de computação, e que é o que o mercado de trabalho precisa. Então, a gente tem um curso com o caráter da engenharia de computação,